Olá, o mundo que vivemos é repleto de estímulos, pessoas, natureza, sensações, emoções, beleza, enfim, é muita informação, não é? Mas alguma vez vocês se perguntaram como guardamos na memória toda essa experiência de vida, ou como tudo que vivemos e sentimos desde o tempo da nossa gestação, como tudo isso é representado na nossa mente, o contato com o mundo, com toda a realidade que nos cerca, ativa a nossa percepção, nossa compreensão e, naturalmente, a nossa memória. E esse sistema cognitivo, ele é muito complexo e não se limita apenas a perceber e guardar na memória toda essa informação sentida e percebida do mundo que nós vivemos. É necessário que essas informações estejam muito bem organizadas para que possamos memorizar de uma forma adequada, mas, principalmente, resgatar todas elas. Embora muito tenha se estudado e escrito sobre o processo miliomônico, o gerenciamento de todas as informações que registramos, ainda existem algumas dúvidas. Então, para você entender como todo esse processo acontece, nós vamos falar sobre semiótica. Semiótica é uma área pouco conhecida do grande público, mas eu diria extremamente importante no entendimento do pensamento humano. A semiótica é um conhecimento que se aplica a diversas áreas. Nós podemos encontrar estudos na psicologia, na medicina, na música, nas artes, na arquitetura, na comunicação e também no design. Então, sejam bem-vindos ao canal Design em Foco. A semiótica é o estudo do gerenciamento de todas as informações, conceitos e significados daquilo que percebemos e que depois fica registrado na nossa memória. A articulação dessas informações vai se dar através de signos. Então, nós podemos afirmar que a semiótica é a linguagem dos signos da nossa mente. Ela é uma linguagem do pensamento muito antes das palavras. Uma linguagem básica, fundamental, e que está, digamos, logo após a linguagem fisiológica dos nossos neurônios. Os signos e seu conjunto de informações relacionam-se entre si, assim como os neurônios. Os signos também criam relações, associações, links entre seus vários conceitos e significados, formando uma complexa rede de signos e informações. Vamos fazer uma analogia com uma linguagem da computação. A semiótica se assemelha, de certa forma, à linguagem assembly. Para quem não conhece, a assembly é uma linguagem legível para o código de máquina. E ela é utilizada para a programação de códigos para dispositivos computacionais. O código de máquina é elegível por símbolos chamados símbolos mnemônicos. Semelhante à linguagem assembly, que organiza as informações para que a máquina execute instruções, no processo semiótico ocorre a transformação em signos de todas as informações, estímulos que são percebidas e que serão, posteriormente, registrados na nossa memória. O gerenciamento desses signos é fundamental para um adequado registro dessas informações e estímulos que nós recebemos, mas, principalmente, para a tomada de decisões. A semiótica é um estudo sobre o qual muitos filósofos já escreveram há anos, propondo inúmeras teorias, conceitos. Existem bastante livros sobre esse tema por aí. Nesse livro, nós vamos nos basear, principalmente, num filósofo que eu julgo ser um dos pilares da semiótica moderna, Charles Sanders Peirce. O Pearson foi um filósofo cientista americano. Seus trabalhos foram importantes para a lógica, para a matemática, para a filosofia e, principalmente, para a semiótica. Ele também foi um dos fundadores do pragmatismo junto com William James e John Dewey. No artigo intitulado sobre uma nova lista de categorias o Pearson descreveu três categorias universais da nossa mente quando em contato com a realidade e com o mundo que nos cerca Ele concluiu que toda experiência humana, sentida e percebida ocorre numa escala de propriedades que correspondem a três elementos formais que ele definiu como objeto, interpretante e signo Vamos entender melhor esses três elementos O objeto é tudo que está na realidade Na verdade o objeto é a própria realidade e é onde nós nos deparamos com uma infinita diversidade de estímulos e informações Já o interpretante é o momento do julgamento de todos esses estímulos e é quando definimos os significados, os conceitos e valores de tudo aquilo que é percebido Por fim, o signo representa na nossa mente toda a realidade percebida e seus respectivos significados O processo de transformação de informações até se tornarem signos é chamado de semiose Guarde bem esse termo Como dissemos, os signos representam em nossa mente Tudo aquilo que existe e acontece na realidade percebida pelos nossos sentidos Pela audição, o tato, o paladar, o olfato e visão Os signos também articulam todas as informações que estão relacionadas àquilo que é percebido Isso quer dizer que os signos se conectam uns com os outros por meio dessas informações, de conceitos e seus significados Pela enorme diversidade de estímulos, e olha que existem muitos Existe também uma quantidade variada de signos que são subdivididos em três categorias que nós chamamos de ícones, índices e símbolos Os ícones são signos cuja característica está acima de uma simples representação pré-estabelecida Ele representa qualidades, emoções, sensações Os índices são signos que nos levam a outros signos ou fazem parte de outros signos Mantém uma relação com algo que ainda pode vir a acontecer Os símbolos são representações definidas por uma regra ou uma convenção coletiva de algo Não podemos esquecer que, como o signo se estabelece na nossa mente e logo após a percepção e julgamento cada pessoa constitui um tipo de signo e os seus significados Isso ocorre por meio de nossas experiências perceptivas o contexto e todas as informações que podem estar relacionadas com essas experiências Um signo representado na mente, ele nunca vai ser o mesmo para outra pessoa No máximo, ele pode ser semelhante Isso porque cada pessoa tem uma experiência de vida distinta, particular Um ícone, por exemplo, terá informações particulares para cada pessoa que perceber a mesma coisa Obviamente porque cada pessoa vai ter experiências bem diferentes para essa mesma coisa Vamos ver um exemplo disso Para os cristãos, a cruz representa na sua mente um ícone pois transcende as propriedades de um simples objeto Ela tem um contexto histórico que está relacionado ao sacrifício de Cristo Entre os cristãos, ela provoca emoções diversas Já para um judeu, a cruz é simplesmente uma referência de um cristianismo Portanto, representada na mente como um símbolo dessa religião Para um budista que, digamos, nunca teve contato com a cultura ocidental A cruz pode representar na mente um símbolo de algo que já existe na sua cultura algum objeto que tenha uma característica semelhante a objetos cruzados Agora, imagine essa cena Dependendo do contexto, a cruz poderá ser representada na mente como um índice de algo que pode surgir nos céus E dependendo da emoção e da experiência, até como um ícone O contexto e nossas experiências são muito importantes na definição de significados e conceitos e, consequentemente, de um signo O processo de semiose ocorre no momento da percepção da definição dos significados e conversão desses significados e informações em signos Nesse momento, no momento da representação das informações em signos vai acontecer o seguinte A classificação, que define a ordem de importância dos significados estabelecidos num determinado momento ou se ajusta com outros significados já existentes A codificação, que determina quais signos estarão vinculados a cada significado e as ligações com as informações relacionadas àquilo que é percebido E a organização, que estabelece instruções na memória para armazenar os signos definidos com os seus respectivos significados, conceitos e valores Mais do que o simples estabelecimento de signos A semiose é um processo de gerenciamento de todas as informações que percebemos E nesse momento que ocorre a semiose a memória também é ativada e influencia essa percepção Podemos, portanto, alterar os significados estabelecidos no momento do julgamento ou de definição de conceitos E esse é um processo contínuo memória e semiose se ajustando a cada momento da percepção É muito comum nós afirmarmos que tal coisa tem um significado E normalmente nós passamos essa informação a alguém como se fosse uma verdade Então, se preparem As coisas não carregam significados Pode parecer estranho isso, né? Então, vejamos Quando percebemos algo, definimos um significado a ele a partir da nossa experiência Isso é decorrente do julgamento que fazemos e do contexto onde se algo está inserido E aí afirmamos Tal coisa tem um significado Isso é comum dizer, né? No entanto, outra pessoa nas mesmas condições não dará o mesmo significado Pois suas experiências, seu ponto de vista vai ser diferente Isso, como eu disse anteriormente, faz parte do julgamento que fazemos daquilo que percebemos Podemos concluir que os significados não acompanham as coisas Os significados são formados subjetivamente no momento dessa percepção E ficam registrados na nossa memória É evidente que podemos reformular esses significados a qualquer momento Isso vai depender de inúmeras variáveis Tais como Uma nova maneira de percebermos alguma coisa, um novo ponto de vista O contexto onde essas coisas estão inseridas Novas experiências de vida que vão se somando à nossa existência A interferência de outras pessoas e assim por diante O significado que damos a algo se relaciona com um tipo de signo Mas esse significado pode também estar vinculado a outros signos semelhantes ou não Por exemplo, quando dizemos que alguém tem a beleza de uma flor Esse alguém e a flor são representados por signos distintos com significados também distintos Mas que podem se ligar no mesmo significado que a beleza Essas combinações, associações são comuns e fazemos isso constantemente Porque todos os signos estão ligados como uma rede Com o processo de semiose dinâmico, após definirmos os significados, o processo pode ser alterado Não apenas uma nova percepção ou redefinição de significados Mas também uma nova definição na nossa mente de um outro ou novo signo Isso quer dizer que, por exemplo, um símbolo pode ser redefinido para ícone e vice-versa Já os índices estão sempre se alterando ou para ícone ou para símbolo Isso pode parecer confuso, não é? Eu vou aproveitar o exemplo da cruz já dada anteriormente para ficar um pouquinho mais fácil Para um budista ou qualquer outra religião que não o cristianismo A cruz é representada na mente como um símbolo No entanto, se esse budista se convertesse por fé e crença ao cristianismo Ele começaria a perceber e jogar a cruz de uma outra forma O efeito que a mesa provocaria nele seria emocional E relacionado a sua fé, adoração e culto Então, de símbolo, a cruz passaria a ser representada na sua mente como um ícone Vamos a outro contexto com o mesmo objeto A cruz de uma igreja, para os cristãos, pode também indicar a presença de Cristo na igreja Nesse caso, a cruz seria também representada na sua mente como um índice Para um não cristão, essa mesma cruz poderia ter a representação de um símbolo Ou até um índice de onde está o altar Percebe como os significados e signos se alteram na mente? E isso de acordo com quem percebe o contexto e as nossas necessidades Principalmente de tomada de decisões Agora imagine que você está em um campo, em uma floresta E de repente ouve um som que parece ser de um rugido Dependendo do som ou do volume, isso poderia indicar que você está próximo de um animal Talvez de um animal de grande porte Se você já conhece esse animal, esse som, o que fazer? Se você já teve alguma experiência com esse som, uma boa alternativa é correr o mais rápido possível da linha O som ou rugido pode representar na sua mente um índice Um indicativo de que é possível que um tigre, leão ou qualquer outro felino esteja por perto Na sua mente, esse índice ativa um ícone de perigo Caso você tenha tido uma experiência traumática ou mesmo teve informações da ferocidade e perigo desse animal Ou que esse animal representa, uma boa alternativa, como eu disse, é correr O medo é uma forte qualidade despertada por esse felino Por isso, um ícone No entanto, se por outro lado você não correr e for a encontro desse som E descobrir que é apenas uma brincadeira de alguém Em vez de acessar um ícone de medo ou de perigo Esse índice pode acessar na sua memória Um ícone ou símbolo de brincadeira ou coisa semelhante Vamos usar como exemplo um símbolo bem conhecido A marca de tênis All Star Ela é um símbolo de uma empresa Porque o dono da empresa ou quem criou a marca definiu como tal É uma convenção No entanto, para algumas pessoas essa marca pode ser representada na mente Não apenas como um símbolo, mas também como um ícone Representando muito mais do que a marca de tênis Mas também como um estilo de vida, liberdade, reverência e por aí vai Ou simplesmente um símbolo de um grupo de pessoas, de um estilo de vida Perceberam como a semiose é dinâmica? Ela engloba todo o processo que vai desde a percepção até a definição de signos Ativando todo o nosso processo mnemônico Esse dinamismo da semiose nos ajuda também a revermos constantemente nossos julgamentos Isso não significa que nós vamos fazer, mas essa é a possibilidade de acontecer Os ciclos estabelecidos na nossa mente possibilitam acessarmos imediatamente a nossa memória Para que possamos agir com rapidez e precisão Isso ocorre para que possamos ter um mínimo de erro E mais assertividade nas nossas decisões e ações Você pode estar se perguntando como a semiótica pode ser importante no nosso dia a dia Podemos usá-la em diversas situações Para a área médica, a semiótica é importantíssima nos diagnósticos, na identificação de doença Por meio das informações que nos levam aos signos Podemos usá-la para obtermos resultados incríveis Na área das artes aplicadas, na elaboração de projetos, de objetos, de peças artísticas No sentido de provocar algum tipo de reação no espectador Na propaganda e no design, podemos aplicar a semiótica Tanto no projeto de um produto, quanto na comunicação do mesmo Digamos que você pretende criar um produto ou uma peça de comunicação Destinado a um determinado público Nesse caso, você deverá fazer uma boa pesquisa Identificando todos os valores e conceitos que esse público tem Suas referências e significados Por exemplo, se esse público adora esportividade Você poderá pesquisar quais são os conceitos e referências de esportividade E que podem ser textuais, visuais, sonoros, táteis, entre outras Quanto mais variadas em termos de estímulos forem essas referências Mais informações de qualidade teremos Montamos um painel semiótico com todas as referências e significados semânticos No processo de criação, usamos essas referências As mais relevantes, as mais impactantes Para que elas se conectem com os signos e significados que estão na mente do público Ao se deparar com um produto ou anúncio O público criará uma conexão Pois essas referências ativarão os signos correspondentes que estão na memória Haverá um processo de identificação O que foi criado ficará registrado na memória E vinculado aos signos e significados correspondentes Esportividade, produto Uma empresa cria uma marca e gostaria que o público percebesse nessa marca Certos valores, conceitos e significados Bom, querer não significa necessariamente o que vai acontecer Essa empresa terá que fazer um longo trabalho de convencimento E de comunicação Para que as pessoas percebam nessa marca Os significados que a empresa gostaria que tivesse E marketing, isso é chamado de branding Ou seja, construção de marca Essa marca na mente do público Será inicialmente um símbolo dessa empresa Poderá ser um ícone Dependendo do tipo de esforço que essa empresa fizer Junto a essa marca e o público Bom, espero que essa breve introdução à semiótica tenha sido útil e esclarecedora Eu vou deixar aqui alguns links para que vocês explorem um pouco mais esse tema Mas é claro, eu estarei sempre aqui à disposição para tirar algumas dúvidas E discutirmos mais sobre esse tema Pretendo elaborar um outro vídeo ou mais vídeos Com mais exemplos e aplicações Para ajudar um pouco mais vocês a entenderem Como é possível aplicar a semiótica de uma maneira mais efetiva Não se esqueçam de se inscrever nesse canal Se vocês gostaram desse vídeo Nos vemos no próximo vídeo E se inscrever no canal